Estamos de volta ao vivo e olha os integrantes da Comissão Especial de Inquérito que investiga os contratos da Prefeitura de Rio Preto de Serviços de Limpeza Urbana vão passar os próximos dias analisando documentos e também avaliando se existe ou não a necessidade de chamar mais pessoas para prestarem depoimento. Ontem quem respondeu as perguntas foi o ex-prefeito Valdomiro Lopes. Valdomiro Lopes chegou à Câmara acompanhado de um advogado para prestar depoimento. Ele foi convocado pelos vereadores que compõem a Comissão Especial de Inquérito criada para investigar irregularidades no contrato entre a Prefeitura de Rio Preto e a empresa de coleta de lixo, quando era chefe do executivo da cidade. Segundo apurado, o serviço contratado custou aos cofres públicos cerca de 70 milhões nos últimos cinco anos. Durante o depoimento, o ex-prefeito foi questionado sobre supostas irregularidades, entre elas, o descumprimento do contrato de manutenção de bocas de lobo, falta de fiscalização dos serviços prestados pela empresa e pagamentos efetuados sem a comprovação de serviços prestados. Em todos os casos, o ex-prefeito disse que não acompanhava de perto a execução dos serviços contratados.